Little Angel Português Está pronto! Vamos papá! Vem cá então Comer porque já tá na hora Vamos lá lavar as mãos Eu lavo as mãos até ficarem limpinhas Eu lavo as mãos até ficarem limpinhas Já tá na hora de comer Lave as mãos Mão limpinha! Agora está pronto pra comer! Vamos papá! Vamos comer! Comer porque já tá na hora De aprender a comer! Tinho, tinho! Sentado e quietinho na cadeirinha Sem sair Sentado e quietinho na cadeirinha Sem sair Vamos papá! Já tá na hora de comer! Fique sentadinho aqui, tá bom filhote? Vamos papá! Vamos papá! Vamos comer! Comer porque já tá na hora Vamos comer com cuidado Ai não filho Cuidado Cuidado Porque está quente Assopre um pouquinho Cuidado Porque está quente Assopre um pouquinho Vamos papá! Vamos papá! Vem pra comer com cuidado Muito bem! Quer mais um pouquinho? Vamos papá! Vamos comer! Comer porque já tá na hora Vamos papá! Com cuidado Gostoso Um pedacinho Pequenininho Pra você não engasgar Um pedacinho Devagarinho Pra você não engasgar Vamos papá! Vamos aprender A comer! Viva! Hum, muito bom! Delícia! Vamos papá! Vamos comer! Comer porque já tá na hora De aprender a comer! Bingo! Mastigamos nossa comida Pra não engasgar Mastigamos nossa comida Pra não engasgar Vamos papá! Vamos comer! Comer porque já tá na hora Vamos aprender Comer com cuidado!